E aí galera, somos obrigados a parar de pescar aqui. Começou a chover aqui no coxinho Mato Grosso do Sul. Olha que legal. Olha que bonito. Então conformou lá, veio que veio até preto. Uh, São Pedro. Quem vai pegar o peixe intronvejando? Esse lugar aqui é bonito demais, tá doido? Um, eu tô pescar aqui ó. É. É. Tem que correr galera, tem que correr aqui. Tá chovendo com força aqui hein. Tava saindo bastante peixe hoje. Começou a chover. Fomos obrigados a parar né. O pescador vazou tudo ó. Cada ponto desse tem uma pessoa pescando. Aqui saiu até curimba hoje. Ali tem gente também. Também tá pegando uns Piau, Piapara. Piau Sul não saiu essa vez ainda galera. A gente tem um dia de pesca pela frente. Vamos ver se consegue sair algum. Que bonito mano. Tem essa passarela aqui em cima. Dá um protegido na chuva. É. 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 Agora veio pra moiar mesmo hein. Sempre aqui naárлучin. Sabe bonito. Galera vou ali mostrar o aquário rapidinho pra vocês. ver se eu consigo, né, porque tá chovendo demais depois eu gravo um vídeo especial só disso é, mano vou olhando com força, hein nossa, já sujou tudo a água, olha isso não vai dar, tá pingando demais vamos ver aqui, ó depois eu trago um vídeo pra vocês especial do aquário ali é, mano molhou com força agora, hein comeu um bom? comeu um bom, hein tá pousada sendo molhada, ó coisa linda presta a toalha aí, deixa eu enxugar a câmera aqui não sei se tá atrapalhando de ver não sei se tá atrapalhando de ver aí, meu loro você não vai se molhar, não? o que é? tá sujando tava pegando os peixinhos lá você não sabe o que eu fiz lá embaixo eu tirei aquele espinhel lá onde tava, sabe? peguei um lambarezinho desse tamanzinho aí é meio pra baixo lá ver se pega um pintado, alguma jurupoca aí eu vou ver se eu pego mais isca mais tarde aí nós vai lá fazer um vídeo daqui lá também bem bacana aqui lá, viu? onde eu coloquei lá se pegar vai fazer uma ruaça lá mas se parar de chover, né? faz isso faz o Thiago pegou os peixes ali do tanque ali, ó e colocou dentro daquele balde olha lá o balde virado e o peixe pulou lá pra baixo é mesmo? que peixe que é? era o pião nossa sabe por que ele deixou ali? ele deixou o balde ali e foi pra lá ué? aí o peixe não, o balde sopa ele dá e o peixe pulou rapaziada, tá saindo bastante peixe aqui, viu? nossa, tamo comendo peixe pra caramba Jesus amado, tá tendo até que soltar alguns peixes olha o pescador, ó tudo saiu corrida da chuva corre! 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 olha lá, a gente tá pulando o peixe o peixe já tá lá no rio, já é e agora, hein? como é que eu vou pescar assim? vai embaixo é lá embaixo da casinha, dá pra pescar, bate chuva é água, hein, moço lá, lá vem ele achou um peixe? achou? não? já tá no rio, mora a dança não vi não não vi não não vi não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. O peixe está pulando. Aonde? Ali, perto do balde. Está rindo. O peixe está pulando. Olha lá. O peixe está pulando. Vamos lá. 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 Vamos lá.